Orar costuma fazer bem Iluminados pelo Cristo Ressuscitado neste domingo, dia 21 de julho, dia do Senhor, dia de participarmos da Santa Missa, celebramos na liturgia da Igreja Católica o 16º Domingo do Tempo Comum. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. E assim unidos, ouçamos o Evangelho deste 16º Domingo do Tempo Comum. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse, Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então, foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, os apóstolos retornaram de missão e estão contando a Jesus tudo o que fizeram. Jesus o chama para um descanso, para um lugar deserto. Porém, o povo foi até o encontro de Jesus. Este movimento de busca e procura deste povo, pelo Cristo e pelos apóstolos, mostra a sede de Deus que cada um deles tem. Há necessidades de se encontrar com Deus. E esta é uma realidade de todos os corações humanos. Sejam das pessoas que têm muita fé, seja das pessoas que mesmo nem fé elas possuem. Mas todos têm dentro de si uma vontade de se encontrar com Deus. Têm sede de Deus. E é interessante que o evangelista diz que eles correram a pé e chegaram lá antes de Jesus e os seus apóstolos. Assim, eles foram para um lugar deserto e afastado para poder descansar. Mas chegando lá, a multidão faminta e sedenta de Deus estava aguardando cada um deles, Jesus e seus apóstolos. Nós precisamos aprender desta multidão o desejo de Deus. Temos tanta oportunidade de se encontrar com Deus. Quantas vezes passamos em frente à igreja, podemos entrar para fazer uma oração, podemos ir à santa missa. É verdade que muitas pessoas, em certos lugares, têm dificuldades de encontrar uma igreja ou dificuldades de ir até a missa, por diversos motivos. Mas nós, que temos esta possibilidade, não podemos negar, não podemos fugir desta realidade. Precisamos buscar a Deus, sinceramente, do mais profundo de nossos corações. E também ter consciência de que aquela ideia que diz, ah não, eu rezo pura e simplesmente em casa, esta é uma ideia que não se sustenta na vida cristã. Porque um cristão não é egoísta, porque um cristão não foi feito para viver sozinho. Um cristão foi feito para viver em comunidade. Vejam o livro dos Atos dos Apóstolos. A comunidade era um só coração e uma só alma. Por isso, não fomos feitos para ser cristãos isolados em casa, rezando pura e simplesmente em casa. Nós fomos feitos cristãos para rezar em comunidade. Se às vezes somos proibidos e esta proibição não nos permite estar em comunidade é uma coisa. Porém, às vezes nós criamos outras desculpas. Ou se às vezes tenho preguiça ou crio N motivos para dizer o porquê não vou rezar em comunidade, saibamos nós que precisamos nos converter. Que o Espírito Santo ilumine nossos corações e que nós tenhamos a sede de ir até o encontro de Cristo e com ele saciar o mais profundo de nossas almas, onde encontramos a verdade, onde encontramos caminho seguro de nossa salvação. Vamos agora com você fazer as orações deste domingo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger. esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Neste domingo, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado o dia a você e sua família. Abençoa as senhoras famílias. Amém.